Fala galera, eu tô aqui com mais um vídeo, faz tempo que eu não trago pra vocês aqui no canal Paulo Games, né gente? É a última parte da saga de Minecraft É isso gente, a última parte da saga Eu tô muito ansioso, né gente? Com essa última parte, né? Da mini saga, né? Minissérie Minecraft, né? Tivemos a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5, a parte 6, a parte 7, a parte 8 E hoje eu tô trazendo a parte 9, que seria a parte final Aqui gente, como vocês já assistiram as outras partes, né? Eu tenho um gato, na verdade não só um E esses dois nômades que tão aqui Deixa eu trocar... Eita, bati nele Trocar, o que que eu vou trocar? Tá, ok Tá, eu não vou trocar nada não Eu vou... Na verdade eu vou trocar Cadê as minhas costas? Trocar, né? Comprar Seria melhor falando, né? Comprar É, seria uma troca, né? Gente, nós precisamos achar isso daqui Isso daqui é tudo, né? Que tem Então deve estar pra cá, ó Será que é isso daqui? Aqui, ó Peguei essa daqui também, diamante, né? Vamos trocar Primeiro com isso daqui Ok Troca Troquei Agora comprou Ah, eu tenho que trocar isso daqui Plant Ah, daqui esquece, gente Esquece Vou colocar essas coisas aqui, né? Vou colocar tudo aqui Menos A espada, né? Vou pegar uma espada Vou pegar daqui Ah, vamos pra guerra Cadê o outro gatinho? Tá lá Tá lá Acho que ele tá lá em cima Bom, gente Eu vou deixar aberto aqui, né? Que se os nômades quiserem sair Aldeões, né? Aqui em cima, né, gente? Tem uma biblioteca aqui, né? Ó, os livrinhos aqui Os livros, né? Aqui, ó O louco Já tá grande, hein? Oh, folgado Sai de cima do sofá Ah, ó, louco Vai ficar destruindo tudo aqui Aí tem aqui o quarto, né, gente? Que é uma cama casal, né? Aí eu não coloquei nada, né? Ah lá Eles fecharam a porta Que eu tinha deixado Eu deixo sempre aberto, né, gente? Porque minha casa Eu não gosto muito fechadinha, assim Agora vamos descer lá pra baixo Gente, pra quem não sabe Tá no criativo, tá? Ó, aqui os gatinhos Não, 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 não Entra Pode entrar Você também Vem Pode entrar aqui Cadê o C? Cadê o C? Cadê o C? Vem, vem Entra, vem cá Vem cá Sai, 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 sai Sai, sai, sai Cadê ele? Ô, meu Deus Ai, esse zumbizinho tá de brincadeira É, fi, sai Vai, corre Corre, gatinho Corre Matei ele Não, pode deixar Vamos lá Tomara que o gato esteja aqui Tomara que a mãe dele esteja aqui Tá, ok Eu vou colocar outro gatinho, né? Tomara que seja um gatinho, né? Tipo, filhote Vai ficar melhor Ou pode até que não seja um Aqui um gato Deixa eu ver Tomara, tomara, tomara Ah, ô, louco, gente Que susto O que tu tava fazendo aqui? Espera, gente Tem gente aqui no quarto? Não Então tu deve ser um adeão Aqui um, tá aqui What? Aí, aí, aí Agora fica o pai, a mãe e o filho aqui Ficou melhor agora Pai, a mãe Sai Nem vem Fica aí Tem que deixar fechar Aí, gente Como vocês não lembram, né? Aí, eu cortei aqui Então vamos pegar aqui Um negócio certo, né? Não tem que saber Eu vou colocar Isso daqui mesmo Aí É isso Mais ou menos, né? É isso Bom, gente Vamos lá Vamos O que importa, né? Aqui, ó Vocês fecharam a porta E saíram, né? Vocês fecharam a porta E saíram Porque eu tô vendo Ó, gente Lembra da casa deles, né? Que eu fiz Coloquei aqui, né? Que vai ficar tipo Uma casinha de fundo, né? Eles podem deitar aqui Ó, e eu deixo tudo Aberto, né? Nenhuma invasão de animais Bom, legal, né? Melhor assim Né? Sem invasão de animais Por enquanto Nenhuma invasão E o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Cadê? Deixa eu ver Eu preciso de uma coisa Uma coisa de Halloween Como não é Halloween Eu não vou colocar, né? O que que eu posso colocar, gente? O que que eu tô planejando? Uma coisa que eu vou colocar Eu queria colocar, né? Porque senão vai ficar Tudo escuro, né? Que é um... É... Nossa, como que chamam, gente? Aquelas lâmpadas lá Eu esque... É... Eu... Nossa Esqueci Lanterna Aqui, lanterna do mar Se não jogou Lanterna do mar Aí eu preciso pegar o que? Esse daqui Deixa eu ir Vou pegar esse daqui Aí eu vou colocar aqui, né, gente? Não tem importância que fique assim, né? Gente, tá dando sete minutos Tá indo pro momento certo Aqui, ó Ficou legal Aí não fica... Pelo menos não fica tão escuro Aqui, né? Pelo menos não fica escuro Não foi essa altura Não foi essa altura Ó, tá escurecendo já É bom isso, né? Bom, gente Tá acabando o vídeo Eu não sei se vai ter ou 10, né? Mas tá aparecendo que não vai ter, não Mas que tá tudo rápido Aqui eu vou colocar, né? Fazer rapidinho as coisas, né? Tão demorado Não vou demorar Não vou Não vou demorar Aí eu coloco esse Aí A gente iluminou Iluminou Ficando tarde Vou colocar uma iluminação aqui Aí eu coloco assim Espera, assim Aí é só colocar aqui Tamo, gente Acabando a nossa primeira saga no Minecraft E chovendo na primeira saga Quando eu entrar aqui vai acabar Preparado, gente? Três Dois Um Acabou a saga do Minecraft A primeira saga do Minecraft Finalizada Bom, gente Esse foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado O que que é isso? Os gatos What? What? Eles tão correndo pra lá e pra cá? Acabou a nossa saga do Minecraft, né? A nossa primeira saga do Minecraft Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem mais sagas Essa daqui foi no criativo Eu posso trazer no sobrevivência também Sobrevivendo Tipo, tentando sobreviver aos zumbis Aí você escolhe aí Comenta nos comentários aí O que que vocês querem, né, gente? Que acabou essa saga Felizmente correu tudo bem E não teve nenhum animal Nenhum É... Nenhuma É... Bicho É... Estranho, assim Monço, né? Pra atrapalhar isso Essa foi a nossa primeira saga É... Do Minecraft Eu adorei Fazer essa saga Se vocês quiserem mais vídeos dela Não vai ser uma saga, né? Vai ser... Vídeos da saga Tá fechado aí, gente? Tá fechado? É só falar, gente Ô, louca Família gatinha Ah, o cara Eles tão dormindo ali É, gente Tá de noite Eles tão dormindo E eu vou dormir também E quando eu for dormir Esse vídeo Acala Ou seja Em 5 Em 4 Espera, espera, espera Eu tenho que dormir na cama lá de cima Na cama lá de cima Não tem... Não tem gente aqui Tem gente aqui nas camas Quer dizer Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Tomara que não tenha ninguém aqui Ninguém 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 Acabou Acabou, gente Acabou 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 Acabou